Aí ó, os cavais, cavalo aqui pra andar, tem aqui na fazenda. Fala meu parceiro, obra tá a milhão, ué. Aí ó, um monte de funcionário aqui. Isso aqui gente, vai ser pra arara, minha mãe deu umas araras, isso mesmo. Um vizinho aqui, tem duas araras, uma azul e uma vermelha. Aí deu pra minha mãe de presente, pois uma família morreu, enfim. Toda registrada, tudo bonitinho, uma vai morar aqui. Ó, viverão que minha mãe fez pra arara. Aqui nós temos a nossa piscina, vai ter um deck ó, gigantesco. Vou mostrar pra vocês. Esse deck aqui vai ser gigantesco, que mó deckzão. Embaixo vai ter três quartos olhando com essa vista aqui, entendeu? Ó. Aí, nessa vista toda bonitona aqui, vai ter três quartos olhando pra lá. Deckzão, sauna, cozinha, sala de jogos, tudo aqui em cima. Piscina com uma prainhazinha aqui. Rolezão todo. Aqui vai ser o lago de escarpas que vem até aqui assim, eu acho, sabe? É meio que interligado. Não entendi muito não, mas tá o projeto aí, ó. A casa. Aqui vai ser outra... É outra arara que vai morar aí, hein, chefe? Outra arara. Outra arara aí, ó. Outra arara vai morar aí. Rapaz, e aqui, eu mandei fazer mais três quartos olhando meio que pra lá, né? Vai ter três quartos lá, três quartos aqui e quatro quartos aqui na casa principal. Aqui que eu trago meus amigos, minha galera, minha mãe tem os amigos dela, tudo igual de casa lotada, né? Vai fazer o deck pra cá, com os quartinhos embaixo, olhando, sabe? Com a vista aqui do vale, ó. Canilzão, a arara tá vivendo melhor que o rapaz. Olha, ali tem arara, me falaram que tem um canil aqui, ó. Ontem eu tinha visto, mas eu não lembrava não. Aqui vai ter uma garagem, não sei muito bem o que essa área é muito não. Minha mãe tá fazendo. Tem um canil aqui. Uma área que vai ser só pra cachorro aqui embaixo, fechado, bonito, ó. Três canilzão aqui, ó. Fala, meu parceiro, bom dia, de boa? Aqui a garagem, tá vendo a minha ali, ó. Minha. Tudo tomando forma, crescendo devagarzinho. Aí, ó, a gente veio na cachoeira, mas estão mexendo ali em cima, então tá meio suja. Minha mãe queria tomar um banho, não dá. Tá mexendo lá em cima, fazendo alguma coisa ali em cima aqui. Aqui, tudo aqui é da fazenda, ó. Da nossa, né? Lá pra cima onde estão mexendo é nosso não. Vim de cavalo pra cá. Vambora. Fala, Arlande. Dá um salve aqui pra rapaziada que tá assistindo. Aí, ó. Rapaziada, eu tô dando um rolezinho com a Arlande, conhecendo minha fazenda. Homem que cuida de tudo aqui, cuida dos gados. Aí, ó. Meu dinheiro lá. Ô, pra viver vocês. Tô aqui. Venha. Peguei a minha mãe, que breve meus cavalos tá aqui. É, rapaziada. Foda. Só ele chamando, os bois tudo vieram. Não me conhece não, tá estranhando ali, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, ó. Os bichão aí. Rapaz, e tem boi, viu? Vem, vem, vem. Anda. Vai. Os bichão aí. Bora. Passando aí. Aqui é o quê? A baia do porco. Cada um é um porco, é. É, a gente vai botar o porco aqui, dá banho nele, limpa, entendeu? Tá fazendo. Os porco. Aqui é o que? Como que é? Quando vai vender. Aqui é, eles chamam de brete, né? Tá, vai dar vacina, vai curar, tipo, né? Fazer uma cirurgia, almecer, alguma coisa. Pode usar também pros cavalos, tá? E aqui é a balança, pra ver quantos desarromba. Gente, olha onde a dona me trouxe. Eu tô aqui, escondida. Meu Deus, tem muita galinha. Olha os patinhos, que fofo. Vem, Mia, pra cá. Pega uma galinha aí, mãe. Vai, inclusive, pegar uma. Vai. Meu Deus. Pega uma, vai. Pega uma, na mão. Vai. Vai. Pega a bichinha. Vem pegar uma. Vai, John, tenta pegar. John, tenta pegar uma, vai. Vai. Eu não sei lhe dar galinha, não, pô. Que gala. É que boa, não pega, não. Pega, não. Aí, joga aqui. Não, joga aqui. Vem, Mia, pra cá. Bota pouco, mãe. A galinha vai ser a boda. Vai matar. Mia. Tira a minha do cavalo aí, que você não vai tomar o c... Vai. Vai. Eu quero ver tu segurar uma galinha. Eu seguro. Tu quis o galinheiro. O pintinho você pega, né? A galinha nada. A galinha pica. Fofinha. A galinha pica. Olha o pato ali do nada. Olha lá o patinho ali, ó. Eita, galinha. Gostou da galinha da mamãe? Não sabia, não, que você andava, não, de cavalo. Oi, desagadinha. Desde criança. O medo de ficar atrás de cavalo. E no pau, viu? E aí? Aí eu vim devagarinho. Ai, meu Deus. Por onde que eu passo? Ô, John. Vem me buscar. Vem, pode passar. Pode passar por trás? Vem. Pode passar. Então a água tá suja, de fato. Ai, gente. Olha lá, tá que ele deu. Tá. Suveu. Ele tá trabalhando em cima. Aí tá botando pedra. Aí ficou suja a água da cachoeira, ó. É bem, enfim, é água, mas... Tão fazendo alguma construção, aí ficou cheio de areia, de barro. Vai, John. Vai, John. Vai, John. E vai lá, foi como ele conhecia isso tudo. Né? A négoa começa.